Isso aí galera, acabamos agora o treinão de lutas aí, né, as técnicas aí da família Zerindiga, os filhotes, agora vamos começar o treinão de força, primeiramente com 100 quilos aí, né, fazemos um treinão aí de um minuto, segurando 100 quilos em várias posições, para fortalecer cada vez mais aí para o MMA, vamos lá? Isso aí galera, bom dia a todos aí, caveira!